Ele é um foragido Opa Então bora pegar isso aqui Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex na área, estamos de volta no GTA V E hoje vamos fazer um patrulhamento com essa Duster Com a nova plotagem da PMSP Bem bonita Vamos lá Inicia nosso Nosso turno aí Cara, essa Duster está bonita Coisa linda mesmo Gostei muito da viatura Vamos lá, vamos aguardar Nossa primeira ocorrência Bom pessoal, estamos com a primeira chamada Uma viatura está abordando um veículo Pediu nosso apoio Vamos lá Aqui na frente Nossa, o sol está bem de frente Daqui galera É do Do próprio cara Não tem como vir a skin cert Porque aqui é um É o plugin que gera Vamos lá Vamos lá que eu estou no apoio Aqui Focado aqui Vai malucão Que bosta velho Vai malucão Vamos prender ele Vamos prender ele Vamos fazer aquela revista Beleza Beleza Checar o pad aqui Beleza Checar o pad aqui Não sei o que ele correu Não sei o que ele correu Beleza Beleza Marcar aqui Marcar aqui Marcar aqui a coisa Só deixa eu ver se o veículo está aqui ainda Deixa eu ver se o veículo está aqui ainda Deixa eu ver aqui Checar esse veículo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cara Vamos levar lá pra Os caras fazerem o restante do trampo Onde vai Parecido Bom o kit já está vindo Bom vamos lá Vamos levar o O cara até a DP lá Bom galera estamos aqui parados aqui aguardando uma chamada Já deixei o indivíduo lá na delegacia Estamos aguardando aqui uma próxima ocorrência A chuva deu uma engrossada aí, ficou mais forte Chovendo bem mais forte Mas vamos aguardando aí Bom pessoal, acabou de acontecer um acidente O pessoal está brigando aqui, os caras batem Dispatch, nós temos o olho, estamos em procura Vem doido Dispatch, nós temos um visual A criatura está indo lá A lojinha mais aqui, que é a única opção que tem Não dá pra mim saber onde o parceiro está indo atrás do outro Vamos pegar esse daqui, vamos lá Vamos colocar ele aqui, vamos lá apoiar Tá correndo ainda aqui, ó Caramba Caramba Dois, hein Por que mandou você sair, cara? Parece que tinha a mesma coisa que o outro Não tem nada Não tem nada Não tem nada Pra tirar os dois E aí vai, os dois E aí vai os dois E aí vai os dois E aí vai Bora ali E agora para fechar essa porta Agora ferrou para fechar a porta Deixa eu ir com ela assim Deixa eu ver lá os carros estão ali batidos ainda Tá já não está mais não Bom vou fechar a porta aqui da viatura e já vem Galera recebi essa informação aqui Desse Mike Kaine Ele é um foragido Nós vamos ter que ir lá Procurar esse Esse indivíduo Já estou com o local onde ele está Onde ele foi visto Da última vez vamos lá verificar Mike Kaine Violência doméstica Tem dois casos E é foragido Vamos lá Eu vou desligar aqui para não alertar muito A arma já no jeito E na frente E com cautela Olha só E aí Me avançando com cuidado aqui. Então bora pegar esse aqui O cara já puxou uma arma. O cara puxou uma sub e mete bala nele. Vamos aguardar o IML vindo. Bom galera o LSPD crashou bem na hora que eu fui pegar a arma aqui dentro. Não apareceu nem o IML vindo, crashou tudo. Mas bom é isso aí espero que tenham curtido o vídeo. Se curtiu não se inscreve tá deixando um like e se inscrevendo no canal. É nóis valeu e fui. E aí E aí E aí